Galera, eu vim só rapidinho aqui no começo pedir pra vocês se inscreverem no canal do Lonski Que ele vai fazer o caso do Touro e outros personagens também Ele é muito legal, engraçado e o canal dele tá nos comentários Vai lá Caralho, que isso? O cara... Tá fora! Tá fora! 3 dias sem dormir Você ainda tá cheirando aquela tinta de tecido lá dentro da sua escola Caralho, muito boa, depois vamos mandar um pouquinho da coisa Me arranjo um pouquinho, me arranjo um pouquinho Essas roupas novas aí que você falou que você fez pra gente tá boa mesmo? Como é que é? Você fez folgada de novo, você faz a minha? É, porque a minha você sempre faz folgada Parece que ele tá de onda com a minha cara Só porque a minha não serve em mim Ele não tem culpa que você é um anão, né, Mike? Você é um anão, cara Você é um anão pequenininho Ele usa o molde normal de um ser humano normal Usa o molde de criança, de bebê, mas mesmo assim fica folgado, né? Faz assim, Mitsui, no meu uniforme, nas minhas roupas Não bota mais bolso pra eu guardar bandeirinha pra esse cara não Porque ele não tá merecendo mais não Ficar botando bandeirinha na comidinha desse cara mais não Você nem me chama mais bandeirinha, tio! Você nem me chama mais pra comer, mano É claro, eu que pago tudo, porra Eu não tenho dinheiro, porra Eu não trabalho Mas você podia arrumar um emprego, esse filho da puta Nem emprego arruma, bicho É verdade É verdade Vai se ferrar, rapaz Vai logo tocar essa roupa aí, tio Vai andando tristinho mesmo, vai Agora que a gente tá sozinho tem que te contar uma coisa, cara Conta aí, conta aí Eu como a sua irmã Ah, desgraça Toda hora você fala isso, cara É pra te lembrar, né, Mikezinho Mas não é verdade Mas não é verdade Quem não comeu ela Ô, quem nunca costurou uma roupa pra ela Tá loucão, tio Tá loucão Não, costurou a roupa Porra Que isso Ô, ô O cara, ô O cara te chutando aí, velho O cara te chutando aí Pode falar da minha irmã, tio Tá, ó Aqui, ó Caralho, o maluco é O maluco é Capoeira bem, irmão Mitsui Cuidado Que ele é da capoeira mesmo Esse cara tá jogando a nossa amizade fora Ficou costurando roupa pra ele E respeita, pô Pra irmã dele Pra... Pra suas calcinhas Sutiã dele Aí você ficou assim Fazendo essas merda comigo Hã? Sutiã não, louco Você tá louco? Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei Foi assim tão de repente Nunca pensei Que pudesse gostar De uma garota Que só sabe Me esnumar Que ela me diz Que um garotinho assim Que só quer se divertir Para de cantar aí, filho da puta! Filho caramão, filho da puta! Mike, fica esperto! Oi! Ué! Chutando, tio? Não, é pra você ficar esperto É o treinamento É o treinamento É o treinamento Mitsui, fica esperto Ah, tá Ele tá aí Aí, ó Ele me desviou, Mike Você que tá panguando aí Tá moscando, tio Ele ziou Ele tá esperto É que eu vou muito rápido Você não viu Mas, mas, ô Mike 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 Ó o carro do leite Opa Opa Ó Aí sim Com o Mike é diferente, ô Mitsui Com o Mike você faz assim, ó Ô Mike Aqui, Mike Sabe quem tá chegando, Mike? Sabe quem tá chegando? É Ó o cu do leite Quem tá chegando Sai fora Mas eu não dou drogas não, ô Draken Eu também não, eu também não Vamos lá, galera Dança anti-droga Fora a droga Fora Fora a droga Droga Fora a droga Droga Fora a droga Droga E a gente vai no fliperama E vai ser tudo por conta do Mike Mentira É que ele tomou muito leite de macho lá É o quê? Tomar? Tomar leite de macho? Foi o que o Taquimus falou pra mim Ah, então vamo lá O Taquimus falou pra mim Então o Mike vai bancar a dose, a rodada de leite de macho pra gente Vamo embora É Tomar Porra Vamo lá Porra Soco na cara Puta Eu vou te quebrar na voadora, meno Só se você me acançar, boiola Baitola Cê é muito pequenininho, Baitola Não aguenta correr Ih, carai Ele corre da mão, tava atrás já Bora, Mikezinha Agora, finalmente Cê vai pagar o que cê me deve Bora, Mitsui Compra tudo o que cê quiser Eu não vou pagar nada mesmo Bora Pode jogar, hein Faz tudo o que cê quiser Vamo jogar tiro, então Vamo jogar tiro Vambora É porque nesse jogo aqui, ô Mike Você tá vendo o boneco num canto Mas a gente tá vendo no outro canto, entendeu? É tecnologia aqui, pô Os cara é ventrilo 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 com o canal Ih, ó lá O Taquimus e o Shifuyo É por ali, mas... Fala, galera Suave? O Mike não falou pra eles? Vinha desesperado pro Mike Puta, eu esqueci Verdade Ele me ligou Ele falou que tava... Eu esqueci, foi mal Ué, mas o que aconteceu? O cara tá sofrido? Ah... O Baggi me bateu com o Casutoura Calma, não entendi direito Calma, o que que aconteceu? Casutoura O Baggi segurou o Casutoura e bateu em você? Você falou, ele me bateu com o Casutoura Ou o Baggi segurou Ou... Eu não tô entendendo Explica você Explica você Eu só tô aqui só com... Nem eu Ele pegou um saco de paulada e deu na minha cabeça Pera, ele pegou um saco cheio de paulada e deu paulada Não tô entendendo ainda Amoeba Ô galera É, eu acho que ele tá com pro... Eu acho que ele apanhou muito mesmo Eu tô ficando louco Ué, que 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 tá rolando? Quem que tá ali? Ô, ô, tem alguém ali tio Galena Entra aí Entra aí tio Tá atirando tio É, ele vem Ele vem Eles são eles o Mike Hã? Ó os caras que pudessem de pau, Mitsusuya Cê tá vendo como eles são? Eles vêm com pau Eles vão bater na gente O nosso gante no soco Ô, Mike Os caras já vieram com pau na mão, véi Que isso? Que isso? O Mike não veio de pau não O Mike não veio de pau Vai lá, vai lá, ajuda ele Vou tomar tiro de leizinho filha da puta Toma Pega o Mike Vai, vai, vai Ai, desgraça Toma esse aqui nisso aí Vem, vem, vem Caralho, que isso? O cara O que é isso? O que é isso? Ô, ô, ô Ô, ô Ô, eu só falo ô Ô Ô Fala ô então aí Vem cá, vem Fala ô no... Ai, ai, ai Ai, ai Tio Acordei galera Eu tava tendo overdose Eu acordei, eu acordei galera Eu overdose, eu overdose Eu overdose Vocês tão tudo lascado tio, ó Tá aparecendo música Calma, 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 calma Pera aí Calma, calma Baj Calma, calma, calma Antes de vocês irem embora Eu só queria dar um abraço aqui Que tem um tempo que eu não vejo meu amigo Caso eu tô aqui Eu pedi pra você mandar beijo pra ele E você não mandou, véi Porra Eu ainda tô enfaixado Mas eu ainda te bato Toma Que isso Calma aí, galera Não é só vocês que merecem bater no Taquimish não Desgraçado É a união Tomã e Valhalla contra o Taquimish, vai Depois a gente conversa em guerra Toma 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 Amém.